A Polícia Civil de Toledo recebeu, no final da tarde de ontem, um bolequinho de ocorrência, onde um atendimento feito pela Polícia Militar a uma idosa que estaria comprando diversos cartões da Apple em uma loja aqui na cidade de Toledo. Diante das circunstâncias, constatou-se que ela acreditava estar namorando com a empresária Elon Musk, ao qual pedir para que ela comprasse os cartões da sua empresa e, posteriormente, ele viria até o Brasil, ele traria uma quantidade de dólares. A gente frisa a importância dos familiares estarem atentos nas redes sociais das pessoas mais idosas da família para que evitem cair em golpes, tendo em vista que o público de idosos é preferencial entre os criminosos. É importante essa atenção e que as famílias estejam atentas a isso.